Olá, quarto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Nesse momento iremos tratar da nossa disciplina de geografia. É uma disciplina importante de ser trabalhada, gostosa ao mesmo tempo, onde nós vamos conhecer a respeito do espaço, como se dá o espaço também. A geografia é uma disciplina bem interessante de ser trabalhada. Antes de entrar no nosso tema, quero lembrar vocês, como farei em todas as videoaulas, da importância de vocês encaminharem as atividades, não fazerem um acúmulo, juntar várias para enviar em um só momento. Então encaminhem diariamente as atividades para compor sua frequência e também um somatório avaliativo juntamente com as verificações de aprendizagem. Você vai enviar essa atividade, sendo ela escaneada, a fotografia, para o WhatsApp 629-9251-2247, o mesmo número que você recebe as videoaulas, que é encaminhada as atividades para vocês, do grupo que você pertence aí no WhatsApp. Bom, então vamos ao tema da videoaula de hoje. Nós vamos tratar, na temática, nosso tema, convivência no bairro. Não, nós vamos verificar como que se organiza essa convivência, como se dá essa convivência no dia a dia. A geografia também estuda essa organização, faz pesquisas, como se dá a população de cada bairro, o que acontece nesse bairro. Então vamos falar dessa convivência, essa vivência nos bairros entre as pessoas. Então o que é uma boa convivência? Quando nós abordamos essa temática, vem a nossa cabeça, vem a ideia, aliás, de várias situações que têm uma boa convivência. Nós vamos falar de respeito, solidariedade, se colocar no lugar do outro, poder ajudar quando é necessário, não perturbar a pessoa, não provocar discussões. Um punhado de situações gera uma boa convivência. E principalmente paciência é algo que falta nos últimos tempos, né? Então vamos continuar e abordar cada uma das etapas a respeito dessas convivências que acontecem nos bairros. Então vamos lá. O lugar que nós ocupamos como sociedade por um grupo, nós formamos um grupo sociedade, não é como um quadro negro. Isso é fato, o quadro negro, você vai lá, você escreve, você apaga, você escreveu de lápis no seu caderno também e você apaga a qualquer momento, né? Apaga uma figura e etc. A convivência ali dos grupos sociais, das comunidades, dos bairros, não são assim. Se houve alguma situação desagradável e pronto, acabou, a pessoa foi apagada, eliminada como quadro negro. Não, isso não funciona, né? Então a convivência tem que ser agradável entre as pessoas, né? Seja as crianças com brincadeiras, respeitando o seu limite, o limite dos colegas e também as vizinhanças que compõem ali o bairro. Ter boa comunicação, nós quando falamos de comunicação nessa vivência no bairro, é algo muito importante. Se eu não comunico de forma expressiva, de forma clara, não vai dar um entendimento adequado. Então deve ter uma boa comunicação, tem que ser a pessoa, tem que ser cordialmente ali com os demais, né? Ser gentil com as pessoas, ser uma pessoa agradável, respeitoso, respeitar o próximo para que eu possa ter respeito e eu também respeitar a mim mesmo ao mesmo tempo, né? Isso faz parte de regras fundamentais em qualquer tipo de relações humanas, né? Seja relações profissionais no trabalho, seja relações dentro da própria casa que você mora, de nossas casas, né? Com o vizinho ali do condomínio, quem mora em prédio, com o vizinho da mesma rua, com as demais pessoas que compõem o bairro. Então sermos respeitosos é algo fundamental para essa convivência com as pessoas que estão ali geograficamente, né? Falando de geografia, no nosso bairro, compondo ali o grupo de pessoas que habitam aquele local. Porém, em áreas fechadas, igual nós vamos entrar em uma parte também que é interessante da gente observar, onde espaços e serviços são divididos em compartilhamento, será que acontece uma convivência mais adequada? Será que há um bom convívio ali, né? De forma mais tranquila ou é algo desafiador? Quando se trata de um ambiente mais fechado, por exemplo, um bairro que tem ali um condomínio de casas, né? Um condomínio fechado, nós temos vários condomínios aqui em Goiânia, né? Vocês devem conhecer alguns, os pais de vocês principalmente. Então esses condomínios ali fazem um agrupamento de pessoas e esses condomínios, a maioria deles formam um próprio bairro, né? Então essa convivência ali vai ter um síndico, vai ter o zelador internamente, vai ter o segurança. Então algumas situações ali, se não for de adequado, conforme foi estabelecido para aquele condomínio, o bairro único condomínio, né? Que nós temos aqui Jardins Madri, nós temos Granville, nós temos Alphaville Flamboyant, temos Aldeia do Vale e tantos outros também condomínios, jardins, vários condomínios, sejam eles maiores ou menores, formando um bairro. Então dentro desse bairro, condomínio, existem várias regras. E olha que eu não estou falando do prédio, né? Que é um condomínio ali que não forma um bairro, apenas um condomínio, uma unidade só, por exemplo, dentro ali de uma quadra ou um pouco menor. Então o condomínio quando ele forma um bairro apenas, a convivência ali tende-se a ser mais controlada. As regras que é estabelecida em reuniões e se não cumprirem essas regras, são multados, né? São passíveis de sofrer processo, ser expulso ali do condomínio, a segurança ali fica vigilante o tempo todo. Então as pessoas acabam sendo vigiadas e a convivência nesses locais tendem a ser mais tensas em alguns casos, quando não ao respeito às regras e às normas. Pois quando obedecemos regras e normas, tende-se a ter harmonia. É como se fosse na escola, né? Como se a escola fosse um condomínio ali de um bairro e cada sala pertencesse a uma unidade residencial. Há de ter harmonia entre as pessoas no recreio, com os próprios colegas em sala de aula também. Então ambientes, enquanto mais fechado, mais aglomerado, mais vigiado, tende-se a ter mais conflitos, se não respeitarem as regras e as normas. Professor, então todos os condomínios fechados têm isso? Não. Conheço vários condomínios que eu já frequentei, que a ordem prevalece, tudo organizado, sem o vizinho incomodar o outro. Isso é ter uma convivência agradável, viver em harmonia. Nós temos aqui também uma colocação interessante. É preciso ter algumas regras para que assim a convivência seja feita da melhor maneira possível. Que regras são essas? Por exemplo, nós agora vamos sair de condomínio, vamos falar do bairro que tem casa diferente, não pertence a condomínio nenhum. Casas individuais, né? Regra, por exemplo, estacionar o carro na frente do portão da garagem do vizinho. Nunca, jamais. Mas, passear com o cão e ele vai fazer suas necessidades ali nas calçadas, nas ruas e não será recolhido pelo dono do animal, de maneira alguma. Isso é desagradável. Pode gerar desconforto ali para os moradores ali de onde a pessoa está, esteja passeando com o cão. Então, deve ter regras. Som alto na casa porque hoje é meu aniversário. Não é meu aniversário, tá? Me citando o exemplo. Então, é numa quarta-feira, eu resolvo chamar todos os meus colegas e quero fazer uma festança, né? Vamos dizer assim, uma festa de arromba, como as pessoas dizem por aí. E o som vai até quatro, cinco da manhã e meu vizinho tem criança pequena, tem pessoas idosas, precisa trabalhar no outro dia e eu não estou nem aí para isso. É correto isso? Não, tem que ter regras de boa convivência, seja no condomínio, conforme eu falei agora há pouco, ou também na casa que não pertence ao condomínio. Respeitar o vizinho, né? Eu tenho que perceber que não depende só de mim, eu quero fazer isso e tal. Tenho que pensar no outro, colocar-me no lugar do outro, tá bom? E para isso, existem regras. Respeito com os demais. Então, nós temos aqui algumas regras importantes a ser observadas, né? Nós temos primeiro o respeito, que eu já comentei bastante na videoaula. Ele deve ser primordial, é essencial, é indispensável. Em nenhum momento você vai deixar a questão do respeito de lado e ser uma pessoa desrespeitosa com os demais. Número dois, tolerância com o outro. Por exemplo, nós estamos falando jamais estacionar o carro na frente da garagem do colega, do vizinho, vamos dizer, né? Mas se o vizinho estacionar o carro em frente do portão da garagem da minha casa e eu preciso sair com o meu pai, você é aluno aí, com o seu pai, né? Por exemplo. E tem o carro ali estacionado. Eu vou fazer o quê? Eu vou depredar o carro do vizinho? Eu vou brigar com o vizinho quando eu encontrá-lo? Não! Vou ser tolerante, batam ali. Se eu já conheço os carros da vizinhança, às vezes a gente tem o hábito de saber quem tem o carro X, diz, eu já sei de quem pertence fulano, tem como você tirar o carro ali que eu vou sair com o meu carro agora? Ok, eu fui tolerante, né? Não fiz um escândalo, não depredrei o patrimônio do vizinho. Isso gera um processo, isso gera uma discussão, briga, desavenças, coisa feia, não é? Ser tolerante. Claro que a pessoa vai ficar com vergonha, vai pedir desculpa. Então, isso pode acontecer de você que está assistindo essa videoaula, falar assim, ah, mas se for comigo, vamos trazer um exemplo para a sala de aula. Suponha, por exemplo, que o colega seu, ele tenha pego, por exemplo, a borracha igual a dele, e ele pensou que era a borracha dele. E você, às vezes, essa borracha é minha, professora, fulano, pererei para lá, com a minha borracha. Aí, o fulano vai, nossa, de fato, é a sua, desculpa. Então, seja tolerante para o fulano, a sua borracha é igual a minha. Então, às vezes, a sua está guardada e você está pensando que a minha é a sua, que eu deixei cair aqui no chão. Vamos ser tolerante, tratar a pessoa de forma harmoniosa? Vizinhos, que é o tema dessa aula, né? Então, é uma situação que você deve ter mais tolerância, né? Então, nós estamos falando de vizinhos, estamos falando de um bairro todo, né? Que é o tema da nossa aula, convivência no bairro. Então, você é o vizinho da casa do lado, a casa do lado é a vizinha do outro, e esse aglomerado vai formar-se o bairro, esse grupo de pessoas, né? Agora, vamos para o 3. Saber que as suas opiniões são diferentes. Então, a minha opinião é diferente a respeito das pessoas do meu bairro, das pessoas que compõem a rua, e dessas pessoas também são diferentes das demais. Então, eu tenho que saber, principalmente os bairros que tem ali, né? Os grupos de moradores que formam associações dos bairros. Então, no momento de uma reunião, tem ali as opiniões diferentes. Às vezes, a minha opinião quer ir em sentido a algo que agrade apenas a mim. Eu não vejo o lado dos demais. Eu tenho sempre que considerar as outras pessoas também. A opinião dos demais moradores ali de um bairro. 4. Sempre entender que o próximo, tá? Entender que o próximo deve ser visto como, acima de tudo, um ser humano. O próximo sou eu, é um ser humano como eu também. Então, da mesma forma que o outro tem que me enxergar como próximo na convivência, no bairro, eu devo enxergar o outro também. E um bairro, muitas das vezes, as pessoas, por mais que não têm amizade, pois os bairros são grandes, mas podem observar algumas atitudes suspeitas nas ruas e podem acionar a polícia para ajudar os moradores ali a manter um bairro mais seguro. Isso é muito importante. O modo de vida e a paisagem local. Como que é o modo de vida e a paisagem local? É bem arborizado, tem muitos condomínios de prédios, arranha-céus no bairro. E nesses locais, esse espaço, há lugares para ter o lazer, fazer exercício, tem pracinhas, tem aqueles equipamentos de exercício, fazer algumas ginásticas ali, a céu aberta, algumas praças. Então, há bairros que tem. E é um espaço de convivência entre as pessoas, né? É um espaço de você conviver de forma harmoniosa com os demais. Segurança. Segurança é importante no bairro. Há bairros mais violentos, outros menos violentos. de acordo com o que acontece ali na composição desse bairro, de acordo com a atuação da polícia também. A associação de moradores nos bairros é importante, pois os moradores podem unir-se, juntar-se e ir atrás de direitos, melhorias e benefícios ali para o bairro onde os demais convivem. Serviços básicos como saúde e educação. É algo básico que os bairros devem ter, né? A escola próxima às casas, as unidades de saúde, né? Então, isso também, escola, unidade de saúde, gera convivência, gera benefício para as pessoas que ali vivem. Urbanização. Ali, por exemplo, o plantio de árvores, né? As ruas estão bem cuidadas, as calçadas, né? As faixas de pedestres estão bem pintadas. A questão que compõe toda a estrutura do bairro está bem organizada? Também é importante os moradores unirem-se para defender, para buscar, que isso é um direito de cada um, independente se é um bairro mais central ou um bairro mais distante. E também outras informações, etc, que significa que é algo a mais, né? Outros fatores importantes que devem ser observados em um bairro. Agora, atividade. A respeito da videoaula de hoje, a respeito dessa convivência no bairro, vocês vão receber o PDF abaixo dessa videoaula e vocês irão responder as atividades e encaminhar. Só quero chamar a sua atenção que as nossas videoaulas, né? O PDF que vai com as atividades, vai um único PDF. Por exemplo, a aula de língua portuguesa e geografia não vai dois arquivos diferentes. Vai portuguesa e geografia na sequência no mesmo PDF. E daí por diante nas matérias. As aulas do dia de amanhã, as atividades que forem solicitadas, se não forem em PDF, por exemplo, arte, pode ser, às vezes, um desenho no caderno. Mas as que são solicitadas fazer no caderno vão em um único PDF e as matérias na sequência uma da outra ali em um único arquivo, tá bom? Você vai finalizar a atividade, fotografar, fazer um escaneamento dela e encaminhar para o WhatsApp 629-9251-2247. E nós ficamos por aqui com mais essa videoaula. Um forte abraço para cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho